Galera, bora conversar sobre torre de temporada nessa temporada 4 do Mortal Kombat 1? Sim, algumas pessoas têm perguntado pra gente aí se tá valendo a pena, quais são as recompensas ali, quantas recompensas em termos de trajes, skins, pro personagens nós temos aqui disponível nela, e eu vou trazer todas as informações pra vocês, até mesmo com base na minha experiência, se tá valendo a pena você dedicar um tempinho ali nessa torre de temporada ou não. Sejam todos muito bem-vindos aí, meus amigos, saudações, eu sou Caio Nobre, e simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, se você curte a cobertura do game por aqui, você tá ligado no esquema, né? Deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o meiolo.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram aí o nosso último vídeo que nós publicamos ontem aqui no canal, falando sobre a próxima Titan, que no caso é a Limei, e as recompensas que nós conseguiremos ali ao enfrentá-la, beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, galera, vamos lá começar a conversar aqui sobre essa questão da torre de temporada, tá? Com base na minha experiência e com base também no feedback que eu peguei, principalmente do meu brother, Carlão, que já tá no nível 83 dessa torre, cara, e ele pôde dizer um pouquinho de como é que tá essa questão, principalmente do desafio, né? Se tá mais chato que a temporada anterior ou não e tudo mais. Então, o grande ponto, pessoal, é... Nós tivemos aí aquela alteração, né, no ganho de XP dessa temporada do Invasões, que de fato melhorou. Quando a gente tá ali passando pelas mesas, a gente repara que o ganho de XP pros personagens tá bem melhor, e a gente consegue evoluir bem mais rapidamente um boneco que a gente quer ali, né? Conforme a gente vai passando ali pelos cenários até finalizar todos eles. Mas tem um porém, que nós já comentamos em vídeos anteriores, inclusive. Quando a gente termina o Invasões, nós não ganhamos mais XP naquelas fases presentes em cada uma das mesas. Aí o próximo passo lógico seria o quê? A gente ir pro portal de acesso e começar a jogar as torres que estão lá disponíveis, né? Que são aquelas torres que têm um tempo específico, que dão menos XP do que a torre de temporada, e a própria torre de temporada. E aí você me pergunta, mas aí, Caião, tá valendo a pena mesmo? Olha, depende muito do objetivo seu aí em jogar essa torre. Porque assim, se você quer evoluir os seus personagens pra uma maestria até um level mais alto, poder pegar os Dragon Crystals ali, né, que eles têm, pelo menos os do roster base, nos levels 20 e 31, realmente vale a pena você dedicar um tempinho ali pra poder ganhar esse XP. Porque a gente tá ganhando em torno de 4 mil pontos de experiência em cada uma dessas torres. Ah, mas aí quando a gente vai evoluindo os níveis ali e tal, esse XP vai aumentando? Não. Pelo que o brother Carlão aqui, que já tá no level 83, me informou, tá? Esse nível de XP não altera. É sempre 4 mil em cada uma dessas torres. Se você aí que estiver jogando, tá? Tiver encontrado aí em levels mais altos alguma espécie de alteração nelas, deixa aqui embaixo no comentário informando a gente aí. Mas, pelo que eu joguei das torres que eu joguei até agora, e que o Carlão aí, meu brother, informou, esse XP não se altera. A gente até consegue ganhar um pouquinho mais fazendo ali um Brutality, fazendo um Flawless Victory e tal, mas é um ganho assim, mínimo. O XP base mesmo é 4 mil pro personagem principal e 4 mil pro Camel. Inclusive, eu até trouxe aqui pra vocês, pessoal, uma gravação que eu fiz dessas jogatinas de torres de temporada pra vocês verem como é que tá esse ganho de XP com o personagem no level mais baixo, que no caso aqui meu é o Reiko, e um outro teste que eu fiz com o personagem de level mais alto. Só pra vocês terem uma noção do aumento desse XP nesses níveis diferenciados, entendeu? Aqui nós temos primeiro o nosso querido Reiko, que eu acabei de vencer a torre de temporada, não fiz Brutality, não venci com o Flawless, que tá bem difícil, inclusive, tá? Aí eu venci com o Reiko aqui, a gente vai ter o ganho de XP ali no final, vocês podem ver aqui que finalizou de fato a torre, com as 10 lutas aqui, tudo, os pontos aqui embaixo. E aí o ganho de XP, ó, meu Reiko tá no nível 6, vocês podem ver aqui em cima, né? E aí a gente ganha 4 mil de XP nessa torre, tanto pro Camel quanto pro personagem principal. Aí, se eu deixar rolar, os 4 mil de XP basicamente encheram mais um nível do Reiko. Então, assim, um pouquinho de experiência eu vou ganhar nas próximas lutas ali, ó, que no caso vai ser apenas na próxima torre, né? Porque as lutas das torres, cada uma delas, não dão XP. A gente ganha XP apenas quando finaliza a torre. Então, fazendo isso, o Reiko já vai mudar pro level 8, provavelmente já próximo do level 9, né? E eu abri aqui, fiz questão, né, de colocar os detalhes pra vocês verem, que nós temos 4 mil aqui de XP do lutador, e 4 mil de XP da parceria. E aí, ó, se eu deixar rolar mais um pouquinho aqui, ó, deixa eu até esperar finalizar essa questão da luta, reparem aqui, ó, depois dessa transição que tá sendo feita, que eu acabei de finalizar a torre de level 31, ó. Tanto é que aqui em cima, no canto superior direito, a gente tá no level 32. E aí, pessoal, ó, fiz mais um pequeno corte aqui, agora eu tô num final de torre com a Ashura, que é a minha personagem que está no level 21, pra poder ganhar esses mesmos 4 mil de XP aí, pra vocês verem aqui o tanto que vai aumentar na personagem nesse nível, tá? Vamos lá, finalizando aqui a luta com a Ashura, beleza? Olha lá, ó, ela tá no level 21 agora, ela acabou de subir, ganhei algumas recompensas aqui pelo fim da torre, ó, pausando, ó, reparem que a gente teve esse ganho de XP aqui, né, no level 21, com os 4 mil de lutador e os 4 mil de parceria. Então, assim, é um ganho de XP considerável, vai ajudar pra gente poder ir evoluindo aos pouquinhos e os nossos personagens, até a gente chegar no level 20, que é o primeiro nível que a gente consegue os Dragon Crystals aí, até que a gente consegue chegar relativamente rápido jogando essas torres. Agora, o ponto aqui, meus amigos, é a questão dos desafios, né? Aquele questionamento que eu levantei aqui no início, tá valendo a pena jogar as torres de temporada? Se vocês forem só pela questão do desafio e tudo mais, aí eu acho que vocês podem acabar se frustrando um pouquinho, porque, com base na experiência que eu tive aqui e com os relatos do Carlão também, que a gente vem conversando já há alguns dias com relação a essa torre, ela tá mais complicada, podemos dizer assim, do que a da temporada anterior, porque os modificadores estão enchendo mais a paciência. Nós já temos lutas que demoram mais, personagens como Heiko, Havik, Nitara, eles sempre têm mais HP e demoram mais a morrer. E aí, nós temos as lutas lá onde os personagens têm escudo, com dois rounds. E quando vem estes específicos, mais os modificadores, que tem vindo muitos aí de meteoros, pode deixar um negócio bem frustrante. São dez lutas. Imagina a gente tá lá, oitava, nona luta contra um personagem desses com escudo, vem um meteoro lá, acerta a gente em cheio e mata a gente lá com o personagem batendo ainda, entendeu? Pode ser bem frustrante. Então, já deixo aqui o aviso. Pra quem curte desafio, mano, manda bala. Mas se você não tem tanto tempo assim, ou não tem tanta paciência, cara, repense. É bom pra gente poder evoluir os personagens mais rapidamente aqui, a maestria, depois que a gente finaliza o invasão? É, mas tem toda essa questão também da dificuldade. E aí, uma dica que eu já dou pra quem quiser se aventurar, é sempre ficar de olho naquela tabela de elementos de cada um dos personagens, porque os modificadores, eles também têm elementos específicos. E aí, pode ser interessante, se você quiser passar essa torre pra poder ver se a próxima vai ser mais fácil, né? Pegar um personagem com um elemento diferenciado, que pode dar counter nesse modificador aí, que tá nessa torre que você vai enfrentar, pra ficar mais fácil, podemos dizer assim, a sua jornada, né? Você vai poder colocar os pontos ali, porque todos os bonecos já vão estar no level 30, e aí vocês mandam bala, entendeu? Agora, com relação às recompensas, meus amigos, que tem muita gente querendo saber aí, quais são as skins e até que level vão, né? Essas skins aí que a gente resgata na torre de temporada. Deixa eu trocar minha tela mais uma vez aqui, pra gente poder conferir juntos, tá? Esse perfil aqui no Twitter, ó, o Marvel Alls Fedora Boy, ele marcou o Ice Cream, que é um cara que faz cobertura de Mortal Kombat aqui no Twitter também, que eu já trouxe em vídeos pra vocês, faz uma cobertura espetacular, inclusive. Ele trouxe aqui, ó, a lista completa de todas as skins que são resgatáveis na torre de temporada, ó. Então, bora dar uma conferidinha, ó. Reparem que ele coloca até os levels que a gente vai conquistando, né? Começa no level 30, e aí, ó, de 3 em 3 níveis de torre, a gente vai resgatando essas skins. Então, nós temos essas daqui, que são basicamente recolors, nós temos essas daqui de 48 a 63, que algumas são recolors também, mas a partir do level 60, eles já modificam aí a questão do design aqui dos personagens, pra ficar condizente com essa temporada 4, que não deveria ser a temporada da Milena. Já conversamos sobre isso daqui, inclusive, numa live aí, cara. Porque essas cores aqui não combinam nem um pouco, e ficou bizarro pra caramba essa questão do cabelo também, pra alguns personagens. Eu, particularmente, né? Na minha humilde opinião, achei. E aí, seguindo, ó, nós temos aqui level 66 a 81, outras skins aqui, baseadas nesse tema da temporada, pros personagens, pra gente poder resgatar. E aí, por fim, meus amigos, nós temos até o level 90. Então, de acordo com esse perfil aqui do Shooter, ó, a gente tem skins resgatáveis até o level 90, jogando a torre de temporada. Ou seja, é muita coisa. Inclusive, só um adendo aqui, tá? Essa skin do Reptile, especificamente, eu não gostei da cor que eles colocaram nessa skin que tá aparecendo, mas o design, cara, eu achei bem legal. O design dessa skin aqui, com esses espetos aqui nos ombros e tal, espetos aqui também no antebraço. A gente consegue resgatar essa skin específica lá no Invasões também, só que com uma cor um pouquinho diferente, mais voltada ainda pro vermelho e pro verde e tal. Eles podiam colocar de umas cores diferenciadas aqui, pra não ficar esse negócio esquisito. Mas, é isso, galera. Pra quem tava querendo saber, as recompensas aí que nós podemos resgatar de skins, né, na torre de temporada, vão até o level 90. Então, basicamente, pessoal, é isso. Eu só queria realmente trazer todas as informações aqui pra vocês. Se tá valendo a pena, a questão do XP aí, que vocês ganham por cada um dos personagens, demonstrar aqui, né, com o personagem de level baixo, level alto, como eu fiz nos vídeos que eu capturei, e já mostrar todas essas skins aqui, que tinha muita gente perguntando, né, quantas eram, até que level que ia e tudo mais. Então, tá aí, pessoal. Agora, eu quero muito saber a opinião de você, querido espectador que tá assistindo. O que vocês acharam aí do videozinho, trazendo essas informações, se vocês estão jogando aí a torre de temporada, se vocês já passaram do level 90 aí também, tiverem outras coisas a mais pra poder comentar, fiquem à vontade de poder adicionar aqui embaixo nos comentários. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui e, novamente, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter identificação dos próximos vídeos. Um beijão pra todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos. e aí Vamos lá.